Boa tarde, meu nome é Priscila Torres, eu sou autora do blog Artrite Rheumatoide e convivo com Artrite Rheumatoide há 9 anos. Hoje eu venho falar de um projeto científico de Artrite Rheumatoide que está em desenvolvimento no Brasil pela equipe do IGEM da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma pesquisa que chama Leishmania, que tem por objetivo desenvolver um novo sistema de entrega de medicamentos direto às células que causam a doença. Nesse caso, esse novo sistema de entrega de medicamentos vai fazer com que o nosso organismo, ao tomarmos um medicamento oral, esse medicamento seja direcionado para as células que causam Artrite Rheumatoide, diminuindo dessa forma os efeitos colaterais desse medicamento. E isso para o nosso paciente é algo super importante, porque quem é paciente clônico sabe que muitas vezes os efeitos colaterais do medicamento chegam a ser piores do que as dores, porque tomamos todos os dias e muitas vezes que a gente toma o medicamento e fica passando mal 2, 3 dias, como é o caso do metotrexate, o medicamento que quem toma sabe que realmente é impactante e ele tem um efeito colateral importante é um medicamento super importante na artrite reumatóide. O projeto da Universidade Federal de Minas Gerais, Leishmania, ele tem esse principal objetivo, diminuir os efeitos colaterais das tomadas dos medicamentos orais. Esse projeto está concorrendo a um prêmio do IGEM, uma competição internacional de engenharia de máquinas biológicas no próximo sábado, dia 24 de setembro, em Boston. E por acreditar na inovação e no potencial da pesquisa no Brasil, eu declaro o meu apoio e a topo participar do projeto Leishmania. E nós vemos através desse vídeo e pedi a todos vocês, os nossos seguidores, que façam os seus vídeos e falem um pouquinho de como que é conviver com os efeitos colaterais dos medicamentos, da importância que esse novo projeto tem e declarar o seu apoio e participação nesse projeto. O projeto está ainda em desenvolvimento, vai demorar alguns anos, talvez, para algum tempo para estar disponível para nós pacientes, mas é super importante para a gente estar sabendo o que está sendo feito no nosso país e desenvolvido a partir dos nossos cientistas. A equipe do IGEM da Universidade Federal de Minas Gerais está aguardando os nossos vídeos e nós estaremos divulgando continuamente toda a tramitação dessa pesquisa clínica, dessa pesquisa científica no Brasil e a gente espera a contribuição de todos vocês. Super obrigada, aguardo os seus vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.